Quem acha que toda semana deve ter vídeos de cumprinhas da Shein aqui, levanta a mão. Eu também volto e acho que deveria sim ter toda semana vídeos de cumprinhas da Shein. Vamos fazer um baixo assinado? Vamos! Toda semana tem que ter vídeos de cumprinhas da Shein aqui pra legal o meu dia, pra eu poder mostrar pra vocês. Gente, não tem nada, nada que me deixe mais feliz do que cumprinhas da Shein. Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e neste canal dou dicas de cumprinhas na internet e faço os vlogs de vez em quando. Então, se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Não chegou só um pacote da Shein, chegaram um, dois, três pacotões da Shein aqui em casa e eu tô mega feliz, né? Já dá pra vocês perceberem que eu não fui taxada em nenhum desses. Por isso que minha felicidade tá tipo assim, em dobro. Ao mesmo tempo que eu fico super feliz quando as minhas cumprinhas chegam, eu fico mega ansiosa também. Por isso eu já vou abrir logo esse pacote aqui, que eu fico esperando pra poder abrir junto com vocês. Gente, mas isso é tipo uma tortura pra quem é ansiosa que nem eu. Dinheiro não traz felicidade, mas ele faz cumprinhas da Shein, que é quase a mesma coisa. E é disso que a gente gosta. Vou começar por esse aqui, que é... Ah, já sei. Ou a saia jeans. Mas não é só uma saia jeans. É uma saia jeans que ela tem os detalhes de coração. Era um short e saia, né? É. Um short e saia, ó, minha gente. Isso aqui pra quê? Pra eu não mostrar minhas calcinhas no meio da rua. Que eu não tenho muito moldo. Vou ser sincera pra vocês. Olha que linda essa saia. Ela é muito linda, gente. Eu acho que ela é muito linda e parece ser confortável. Se eu tiver acertado o meu tamanho, né? Porque tem essa também. Eu escolhi ela no tamanho size 28. Mas, gente, eu não lembro de ser 28 lá. Eu acho que era M, alguma coisa assim, né? Enfim, eu vou deixar aqui no comentário também do lado o tamanho que eu escolhi de cada peça. E principalmente dessa aqui, que eu fiquei confusa agora, que é size 28. Ó, ela vem com botões aqui na lateral. Vou abrir aqui pra vocês verem. E é um short e saia normal, né? Tem zip aqui na lateral também, pra você colocar de forma mais fácil. Essa parte aqui da frente eu pensei que saía, mas não sai. É grudado, ó. Eu acho que esse botão é só de enfeite mesmo, porque não sai. Só pra fechar essa parte aqui. Esse outro aqui não serve de nada. Só pra decorar. Esse aqui. Eu vou vestir ela pra poder mostrar pra vocês. Ah, e outra coisa. Ela tem bolsa aqui na parte de trás também. Pra usar com a saia, eu escolhi esse cropped aqui. Ó, como ele é lindo, gente. Ele tem esse detalhe aqui, que dá pra você apertar ou folgar. Porém, se você for folgar, vai mostrar demais, né? Então, é mais pra enfeitar mesmo. Ele não tem bojo na parte de dentro. Porém, eu também acho que ele não é transparente, porque o tecido é bem grossinho. Eu achei ele muito lindo. Tem esses detalhes aqui, ó, de renda. E eu escolhi ele pra usar com a saia. Na realidade, eu escolhi todos esses itens pra eu fazer um vídeo lá pro TikTok. Inclusive, se vocês não me seguem lá, vão lá me seguir. Eu sempre tô postando as minhas comprinhas de Achei lá também. Como no meu Instagram também, que é o mesmo arroba. E eu tive a ideia de fazer um vídeo bem legal. Se vocês forem lá, provavelmente o vídeo já vai estar postado. E vocês vão saber qual é essa ideia que eu tô falando. E eu vou colocar ele aqui com a saia pra poder ver se vai caber ou não. Eu escolhi ele no tamanho M. Esse cropped é bem princesinha, gente. Olha que lindo. Ele tem essa manga aqui, que é estilo bufante. Olha como ela é linda. E aqui ele regula. Porém, eu achei um pouco difícil de colocar. Porque você tem que ficar abrindo todo esse cadastro aqui pra poder colocar ele. Porque senão ele fica muito apertado pra poder entrar. Eu não acho isso tão fácil. Toda vez você tem que ficar tirando e colocando. Mas eu acho ele muito lindo. E o legal é que ele ficou bem justinho aqui na cintura, ó. Eu adorei muito ele. Achei ele muito lindo. Somente pela dificuldade pra colocar, eu vou dar pra ele 9 de 10. Já a saia, eu adorei essa saia. Achei ela muito linda. Só que ela veste, eu acho, que um 38. Eu vesti o 38, 40, dependendo da forma. Então, se você veste um 40 mesmo, eu acho que essa saia não vai caber. Tem que ser um tamanho maior. Eu achei ela muito linda, ó. Ela é muito confortável. Porque é um shortinho saia. E ela tem esse detalhe aqui atrás também. Só ficou um pouco, um pouquinho de nada apertado na minha cintura. Porque geralmente eu uso roupa bem folgada. E essa aqui não tá. Mas eu adorei essa saia. Mesmo com esse pouquinho apertado, eu vou dar pra ela 10 de 10. Esse aqui eu escolhi de forma aleatória mesmo. Porque eu estava precisando de um tênis preto. Eu gosto muito de ir malhar com tênis sem costura. Porque é muito prático e lindo também. Eu tenho um branco da Shein, que é o amor da minha vida. Eu uso tanto esse tênis, que ele já tá pedindo socorro. Tá velhinho, sofrido. Daí eu vi esse aqui, que é bem semelhante ao meu branco. E eu escolhi ele por ser preto, assim, né? Desfaço um pouquinho a sujeira, abafa. E olha como ele é lindo, gente. Porém, comparado ao meu tênis branco, ele não parece ser hiper, mega, power e confortável. Parece ser confortável. É muito, muito leve. Mas o meu tênis branco, ele meio que dobra essa parte aqui, sabe? Esse aqui, ele é muito, muito leve também. Eu não sei se conforme o uso, ele vai ficando mais flexível, como se diz assim. Eu escolhi ele no tamanho 39. Eu achei ele super lindo, gente. Ele é bem maneiro mesmo. Vou colocar no pé aqui pra ver se deu o meu tamanho certinho. Aqui no Brasil, eu calço 37. Ele é bem confortável mesmo, bem levinho. Porém, embaixo dele, não é tão molinho não, sabe? Ele é mais duro. Mas dizem que pra treinar, fazer musculação, é melhor um sapato assim, que dá mais estabilidade quando você pisa no chão, sabe? Eu gostei muito dele, muito mesmo. Somente porque é impossível que eu não compare com o meu outro branco. Eu vou dar 9,5 e 10, porque o outro branco, gente, ele é perfeito. Mas esse aqui também, ele é muito confortável. É bem levinho, ó. Nem parece que tá com o sapato no pé. E ele ficou do tamanho exato do meu pé. E vamos de segundo pacote! Mais sapatos. Por quê? Porque eu sou a centopeia assumidíssima. Eu dou bom dia lá no Instagram de pijama todos os dias. Mas eu já tô enjoada dos meus pijamas. E eu escolhi esse aqui, não é, Xem? Eu achei ele muito fofinho, gente. Me julguem, mas eu acho muito fofinho esses pijamas da Xem. Olha que lindo que ele é. Ele é aquele pijama que é um só, tipo calça e blusa de manga longa. E um só. Ele é pininho, acredito que não deve fazer tanto calor. Deve ser ideal pra o clima de onde eu moro. Tipo, nem faz frio e nem faz calor. É na média, assim. Eu durmo no ar-condicionado, então ele vai ser muito útil pra mim. Eu achei ele muito lindo. Só não sei se vai ficar bonito no corpo, né? Porque é meio, assim, diferente do que a gente costuma usar aqui. Cadê o tamanho, ó? Cadê o tamanho desse babado aqui? Ah, eu escolhi ele tamanho M. Conheci uma menina que veio do sul. Pra dançar o tchan, a dança do tchu tchu tchu. Vai ser assim no meu bom dia lá no meu Instagram. Porque eu sou tão desnecessária na minha vida. Gente, que pijama fofo e lindo, né? Muito lindo e fofinho. Ele vestiu super bem, é bem confortável, bem levinho. Porém, ele tem um pouquinho de transparência na parte de trás, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu acho que é uma coisa que você não se importa muito. Porque pijama você usa pra dormir. Eu adorei ele. O tecido dele é muito gostoso de vestir. Ele é bem confortável, não tá me apertando. E pra ele não tem como, né? É 10 de 10. Não é porque eu sou espalhafatosa que eu não sou fina, tá? E eu vou mostrar pra vocês o motivo. Ninguém precisa saber que eu sou assim espalhafatosa. Porque quando eu tô com esses lookinhos assim bafônicos da Shen, que tem cara de mulher rica. Ninguém diz, minha gente, que eu sou assim desse jeito. Olha essa blusa, como ela é linda. Ela é muito linda, neutra. Eu amo blusa neutra. Tudo que é neutro, eu acho lindo. Eu acho que dá aquele ar, assim, de elegante. E principalmente em tons claros. Eu acho que dá aquele ar, assim, mais de mulher rica, assim, ser mesmo, sabe? Porque não precisa ser, né? Só basta aparecer. Eu achei muito linda essa blusa. Eu não lembro se ela é da Daisy. Então, já sabe o quê? Que é coisa boa. A Daisy é uma marca que vende dentro da Shen. E eu adoro as peças de lá. Eu nunca me decepcionei com nenhuma peça dessa marca. E olha o material dela, como é bom, gente. Ele estica e é grossinho. Você vê que é um material, assim, resistente. Eu gostei bastante dela. Eu escolhi no tamanho L. Lá na Daisy, a forma é menor. Então, se você usar M, você escolhe L. Se você usar S, você escolhe, tipo, um PP que tem lá, que é SX, sei lá. Alguma coisa assim. Você escolhe sempre um número menor. Pra usar com essa blusa, eu escolhi essa calça aqui de alfaiataria. É que eu tenho várias calças de alfaiataria. Porque é uma coisa muito útil. Calça de alfaiataria é vida, minha gente. Eu uso pra todo lugar que vocês imaginarem. Até pra praia dá pra ir com a calça de alfaiataria. Olha que linda essa aqui. Eu acho que essa cor aqui é um bege. Não sei exatamente o que cor é essa. Eu acho que é bege. O tamanho dela é L, porque eu escolhi ela na Daisy também. Como eu expliquei pra vocês, eu uso M, mas na Daisy eu uso L. Olha que linda essa calça. Gente, esse detalhe aqui eu acho riquíssimo. Que não tem botão, ó. Que é de encaixe aqui. Eu acho muito, muito lindo. E esse aqui parece ser resistente. Na parte de trás, ela tem tipo um elástico aqui na cintura. E vamos provar. Me diz se eu não fico com cara de rica com essa roupa, gente. Porque tons neutros, assim, dá um ar mais de elegância, sabe? Que eu adorei esse look. É da Daisy, né? Não tem como eu criticar. Porque a Daisy, a qualidade dos tecidos, é tipo algo surreal. Essa blusa aqui, bem básica, branca. Mas ela veste tão bem e fica tão confortável no corpo. Que não tem como você não dar 10 de 10 pra ela. Eu coloquei ela em sacada, mas ela é uma blusa, tá gente? Não é um body não. Mas ela fica bem coladinha, ó. Dá pra você usar tanto como blusa normal ou como um body em sacada. A calça, eu adorei o tecido dela. Ela vestiu super bem. Porém, eu não gostei muito do comprimento. Eu acho que ela deveria ser um pouco maior. Somente por conta disso, pra calça, eu vou dar 9 de 10. Se não fosse isso, eu daria 10 de 10, certeza. Porque o tecido dela é excelente. E ela veste super bem, além de ser muito confortável. O meu sapatinho de milhões. O que eu mais tava ansiosa era esse sapato aqui. Eu tenho um preto, que também é da Shein. De muito tempo atrás. Ele continua intacto. Eu uso ele quase todos os dias. Porque é muito confortável e estiloso. Só que eu precisava variar, né? Porque todo dia eu tava com o mesmo sapato preto. E quando eu vi esse aqui, eu achei ele super lindo. Porque ele tem esse detalhe, assim, mais brilhoso. Que eu acho que é vinil que se diz. Enfim, não lembro o nome. Se não é, me perdoe. Mas eu acho muito lindo, ó. Ele tem esse detalhe aqui como se fosse tratorado, né? Nessa parte de baixo. Eu acho muito lindo. Ele é bem levinho também. Eu escolhi ele no tamanho 39. A definição de sapato perfeito foi atualizada. Gente, eu tô apaixonada por esse sapato. Eu tenho certeza que eu vou usar muito ele. Ele ficou do tamanho certo no meu pé. Não tá nem apertado e nem folgado demais. Além de que ele é muito lindo e confortável. Bem levinho. Dá pra usar muito no dia a dia. Esse aqui é 10 de 10. Porque tudo que é bom dura pouco, minha gente. Mas, pra minha alegria, ainda tem mais um pacote. Vou abrir aqui. Cadê que o babado não quer abrir? Abre, gente do céu. É exatamente essa a proposta desse vestido, viu? Porque ele é muito sexy. Eu já sei que é ele, porque eu tava esperando ansiosamente por essa comprinha. Esse vestido aqui, ele passa uma vibe mais de sexy. E ele tem um detalhe como se fosse de transparência, que tá bem alta, né? Então eu resolvi escolher ele, porque talvez eu use pra... Não sei, sei lá, um jantar, uma balada, dependendo de onde eu for. Na manga dele é todo de transparência. Ele tem esse elástico aqui, que ele fica todo franzido aqui no braço. E no corpo também. Só que na parte de dentro, ele tem um forro que é bege. E isso faz com que dê a impressão de que é sua pele, sabe? Eu acho lindo. Não sei se vai ficar legal em mim. Eu espero que sim. Na parte de trás, ele tem zíper que vem até a parte de baixo pra facilitar. E aqui na parte da frente, ele tem meio que um decote. E é como se fosse um topzinho aqui reto, ó. E é aberto aqui na parte de baixo. Só eu colocando pra vocês verem. O poder desse vestido, eu tenho que dar uma salva de palmas pra ele. Gente, ele é muito bafônico. Ele é muito bafônico mesmo. E eu achei que ele ia ficar hiper mega power vulgar, mas não ficou. Gostei até do comprimento dele, porque não é tão curtinho. E se eu quiser, ó. Dá pra eu alongar mais ele e deixar ele mais comprido. Eu gostei muito dele. Achei ele bem fechoso assim, sabe? Também gostei da parte de trás dele, ó. Como é. Ele é muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Veste super bem. Eu coloquei ele também com aquele meu sutiã que cola. E dá pra dar uma disfarçada, ó. E não mostra o sutiã. Eu adorei esse vestido. Ele vai ser o mil de dez desse vídeo. Certeza. A bolsa perfeita existe e eu posso provar. Olha essa bolsa, minha gente. Que lacre. Que fechação que é essa bolsa. Deixa eu me aproximar aqui. E aí vocês conseguem ver melhor o detalhe da bolsa. Ó a alça dela como é. Gente, essa bolsa é muito linda, né? Pena que não dá pra você usar em todo local. Mas eu escolhi ela pra usar com aquele vestidinho. Pra ficar uma vibe assim, mais piriguete mesmo, sabe? Eu achei muito lindo. Tem um detalhe aqui que é um cavalo marinho, eu acho. Não sei exatamente, mas eu acho que é um cavalo marinho. O fecho dela é de encaixe aqui, ó. E eu já vi que ela veio arranhada. Não acredito. Eu tava tão feliz com ela. Ela tinha que ver com algum defeito. Ó, ela veio arranhada aqui, ó. Na parte de cima. Uma coisa pouca, né? Mas assim, a gente quer que venha perfeito, né? E ela vem com a alça. Pra você usar ela tipo assim, caidinha. Ou você pode usar ela segurando aqui mesmo. Que fica muito linda. Ó a parte de dentro dela como é. O material parece ser super bom. Parece ser resistente também. Eu achei ela muito linda, mas ela é uma bolsa delicada. Por ser dourada, por qualquer coisa ela deve arranhar. Então você tem que ter cuidado. O fecho dela é assim, ó. De encaixe. É uma bolinha. E você encaixa aqui. Olha como ela é linda. Gente, eu amei essa bolsa. Amei. Eu só não dou mil de dez pra ela, porque ela veio arranhada. Mas se não fosse isso, eu daria mil de dez. Somente por conta do arranhão eu vou dar nove e meio de dez. Olha que coisa linda que é esse sapatinho, gente. Vou ter um mini piripaque aqui. Não dá. Ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. E ele é leve. Que eu tava bem apreensiva dele ser pesado. Por ele ser grandão assim, né? Ter esse salto assim mais tratorado. Aquela coisa mais pesadinha assim. E ao mesmo tempo, esse detalhe aqui de cima dele é mais delicado. Por isso que eu gostei muito dele. Muito mesmo. E ele parece ser confortável. Principalmente pelo salto. Porque ele é meia pata aqui também, ó. E deve ser bastante confortável. Eu escolhi ele no tamanho 39. Como eu já esperava, ele é muito confortável, gente. Nem parece que você tá de salto. A única coisa que me incomodou um pouco é que essa parte aqui de cima dele é um pouquinho apertada. Dá pra usar. Pode ser até que ceda com o tempo. Mas se seu pé for um pouquinho de nada mais gordinho que o meu, você vai se sentir desconfortável usando ele. Somente por isso eu vou dar 9,5 de 10. No meu pé, ele ainda continua confortável. Mas essa parte aqui é um pouco mais estreita do que o restante. Mas eu achei ele muito lindo e dá pra fazer vários looks bem fashionista com ele. E essas foram as minhas comprinhas de Achei. Pra essa campanha especial que é a do Dia dos Namorados, o cupom de desconto é diferente. Mas o desconto é topástico, do mesmo jeito do meu cupom, tá, gente? Eu vou deixar o cupom aqui pra vocês. Vou deixar na descrição desse vídeo também como o link de todas as peças. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o like. Comenta aqui embaixo qual das peças vocês mais gostaram. E até o próximo vídeo. Beijo!